Além da acusação do triplo homicídio praticado em Corumbá de Goiás, o Anderson Mota Protássio, de 21 anos, acumula uma lista de crimes em Goianápolis, Minas Gerais e também no Maranhão. O primeiro crime foi no Maranhão, em 2013, quando o Anderson tinha 13 anos de idade. Na época, ele namorava uma adolescente e ela era agredida por um tio. Incomodado com esta situação, o Anderson foi até esse tio, chamou a atenção dele, pediu para que ele parasse de bater na menor. O tio não gostou, mandou o Anderson ficar quieto ou o mataria. Mas o Anderson não deixou o barato, pegou uma faca e assassinou o homem. Por este crime, o Anderson teria que responder por homicídio qualificado até os 21 anos de idade. Mas como já completou esses 21 anos, vai passar impune. O segundo crime foi em Goianápolis, em dezembro de 2019. O Anderson tentou matar a irmã da madrasta dele. O Anderson chegou em casa bêbado e sob efeito de drogas. Ele teria tentado obrigar a vítima a entrar no quarto dele, mas ela reagiu. Eles discutiram e o Anderson deu várias facadas nas costas da mulher. Ele só parou os golpes porque a faca acabou quebrando durante as agressões. O Anderson fugiu, mas foi preso na sequência. Três meses depois, ele é solto, após passar por audiência de custódia. A audiência foi filmada. No vídeo, é possível ver que o Anderson fala sobre o crime com um sorriso no rosto. Uma notícia que não acontece, que fala que você, quando saiu correndo, você pediu ajuda. Eu saí pedindo ajuda para mim se esconder. Ah, você queria ajuda para você. É, para mim se esconder. Enquanto aguarda o julgamento em liberdade, o Anderson comete o terceiro crime em Minas Gerais. Foi contra o taxista Maurício Lopes Mariano, de 25 anos. O Anderson estava com outros três colegas, sendo dois menores e um adulto. Eles param o táxi, entram no carro e cortam o cinto de segurança da parte traseira do veículo. O trajeto é desviado e usam o cinto cortado para amarrar o motorista e deixá-lo amarrado em uma árvore. A intenção era apenas roubar o carro e deixar a vítima ali, na árvore amarrada. Mas o Anderson volta até o taxista e desfere 18 golpes de faca. Por este crime, o Anderson vai responder por latrocínio e deve pegar de 20 a 30 anos de prisão. Após isso, o Anderson comete o triplo homicídio em Corumbá de Goiás. Mata a mulher grávida, a enteada de 2 anos, furta uma arma de fogo em uma fazenda vizinha e mata o fazendeiro de 73 anos. Além disso, tenta estuprar e matar a mulher do fazendeiro. Por fim, rouba o carro do casal e foge. Somadas as penas máximas de todos os crimes cometidos e os agravantes, o caseiro pode pegar mais de 200 anos de prisão. Existe a agravante de ter praticado esse crime com violência, praticado contra a mulher na frente da descendente, na presença da descendente, que é a criança. Essa causa de aumento de pena aí, ela aumenta até da metade. Então, o crime pode chegar até 45 anos. O fato da criança ser menor de 14 também é uma agravante. Então, existem diversas circunstâncias nesse contexto aí que pode agravar essa pena dele. Causas de aumento de pena, qualificadoras. Então, ele vai responder por um crime, a soma dos crimes que podem ser agravadas e submetidos à causa de aumento de pena no momento da sentença. Com um histórico grande de crimes graves, a pergunta que fica é, como o Anderson estava solto? Como ele conseguiu ter o benefício de aguardar o julgamento em liberdade? O juízo, ao analisar aquele ato, aquele fato específico, o juiz analisa alguns requisitos, sejam legais e pessoais. O que são esses requisitos? Quando se trata de requisitos legais, deve-se observar se tem algum risco à ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal, se ele tem algum perigo gerado aí, se estando em liberdade. E aí por diante. E os requisitos subjetivos são as questões pessoais dele. É uma pessoa que já tinha antecedentes? Não sendo o caso, é uma pessoa que tinha um trabalho lícito, tinha um endereço certo, colocaria risco à sociedade, de um modo geral? O juiz vai analisar, além desses requisitos, as circunstâncias fáticas. Naquele momento, o que aconteceu? O advogado explica que mesmo com a possibilidade de o Anderson juntar mais de 200 anos de prisão, pela lei ele só fica 40 anos em regime fechado. Até 2019, o limite da pena máxima de uma pessoa em regime fechado era de 30 anos. Agora, com o advento do pacote anticrime, que alterou o artigo 75 do Código Penal, a pena máxima hoje de uma pessoa em regime fechado é de 40 anos. As execuções de todas as penas serão transferidas para Corumbá de Goiás, para que sejam julgadas junto com os crimes mais recentes. Como aqui houve bem mais crimes, crimes mais graves, a execução da pena aqui poderá certamente ser somada a essa pena lá de Minas Gerais, se ele for condenado por lá também. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.